Quais são as possibilidades em que o salário pode sofrer descontos por meio do seu empregador? Vamos ver o seguinte, a regra, pessoal, é que o empregador não pode promover qualquer desconto no seu salário. Isso está lá no artigo 462 da CLT. Ele diz o seguinte, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resulta de adiantamento de dispositivos de lei ou do contrato coletivo. Então vamos ver agora quais são as únicas exceções para que seu salário sofra algum desconto. A primeira delas, pensão alimentícia. Claro, pessoal, uma pensão alimentícia é paga para alimentar alguém. Então, nada mais justo que o salário que tem natureza alimentar sofra esse desconto. A segunda, contribuição sindical. Gente, por favor, não confunda contribuição sindical com mensalidade por ser afiliado do sindicato. Contribuição sindical é aquele valor que você paga referente a um dia de salário em todo mês de março. Então, um dia de salário no mês de março, você recolhe para o sindicato e o seu empregador pode deduzir automaticamente do seu salário. Já a mensalidade de filiação, ela só pode ser descontado com a sua autorização expressa. Ela não pode ser descontado em outro critério. Só se você efetivamente se filiar ao sindicato e gerar essa autorização expressa. A outra questão que pode sofrer desconto é quando o empregado causar prejuízo dolosamente ao empregador. E a outra questão é quando ele causa prejuízo ao empregador, só que por culpa. Ou seja, ele não teve a intenção de causar aquele prejuízo. Mas, neste caso, ele só pode sofrer o desconto se isso estiver previamente estabelecido no seu contrato de trabalho. Se nada for colocado no contrato de trabalho, o empregador não pode efetuar esse desconto. Atenção, qual é o percentual máximo que o empregado pode sofrer de desconto no seu salário? A lei não diz nada sobre isso. Mas a jurisprudência, os julgados, os tribunais têm entendido que isso não pode ultrapassar a 30%. Agora, caso você seja demitido, você só pode ser descontado correspondente a um salário seu. É o máximo que pode ser descontado. Então, se você bateu com o carro da empresa e deu o PT e a empresa não tinha seguro. E a empresa fala, não, vamos mandar ele embora que com o dinheiro da rescisão dele a gente comprou outro carro. Isso é ilegal. Não pode. O máximo que pode ser descontado do seu salário, da sua rescisão, é um salário do mês. Do seu salário, ok? A outra questão é a seguinte, gente. O débito em conta não é desconto no salário. Essa questão, essa polêmica de débito em conta e desconto em salário, tem uma súmula falando sobre isso. É a súmula 342 do TST. Coloca na internet. A gente vai deixar aqui embaixo também, na descrição. Você que quiser consultar, dá uma olhadinha aí. É a súmula 342 do TST. Espero ter ajudado. Se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar aqui postando várias, várias dicas de direito trabalhista. Ao final dessa sequência de vídeos, estaremos produzindo o manual do trabalhador, onde você terá todas essas dicas compiladas. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.